Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim da Covid-19. Os últimos números e informações da pandemia em Farroupilha, na região, no Estado e também no Brasil. Com os destaques nesta edição, Farroupilha segue com alto número de pacientes internados com coronavírus no Hospital Beneficente São Carlos. Quarta-feira registrou aumento de internação com pacientes de coronavírus em leitos clínicos. Ocupação da área Covid fora da UTI no Hospital de Farroupilha já passa de 200%. Caxias do Sul chega a cerca de 450 pacientes com coronavírus internados na rede hospitalar particular e também privada. Somente no Hospital da Unimed Nordeste RS, quase 130 pacientes com a Covid-19 estão internados. E Brasil bate em 270 mil óbitos por Covid-19. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes. A partir de agora, aqui no Boletim do Coronavírus, as informações que constavam no painel do governo do Estado do Rio Grande do Sul, no final da tarde desta quarta-feira, relativas ao Hospital Beneficente São Carlos, informavam de que o nosso Hospital de Farroupilha continua com alta taxa de internação por Covid-19. São exatamente 65 pacientes com coronavírus que estão internados no Hospital de Farroupilha. A maioria das internações são de farroupilhenses, mas também tem internações de outros municípios aqui no Hospital da nossa cidade. Na chamada UTI, Covid, 26 leitos estavam ocupados, então, na tarde da quarta-feira aqui em Farroupilha. O que chama a atenção é de que caiu um pouco a taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo SUS, mas, em contrapartida, aumentou a taxa de ocupação dos leitos de UTI particular. Então, o número permanece na mesma situação praticamente do que estava na terça-feira. Porém, um outro detalhe que chama a atenção é o aumento das internações dos pacientes fora da UTI nos chamados leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos. Eram 39 pacientes internados nesta situação e todos com coronavírus. E tem mais de uma dezena de pacientes suspeitos com a Covid-19 que também estão internados na ala Covid fora da UTI. Mas somente os casos confirmados de UTI e também de leitos clínicos são 65 pacientes internados no Hospital Beneficente São Carlos. Ou seja, uma superlotação do nosso hospital aqui de Farroupilha. Colocando agora também as informações sobre a vacinação contra o coronavírus. A Prefeitura Municipal de Farroupilha dará continuidade nesta quinta-feira, dia 11 de março, a vacinação dos idosos para a segunda dose da vacina Coronavac. Atenção, somente idosos que já receberam a primeira dose e tem que ser a primeira dose da Coronavac. Nesta quinta-feira haverá vacinação das 8h30 da manhã até as 11h30 no Largo Carlos Fetter junto à área coberta da Feira do Produtor Rural. Será o dia para os idosos com 87 anos ou mais. Já na sexta-feira haverá vacinação também segunda dose da Coronavac para os idosos 85 anos ou mais. E na segunda-feira da semana que vem, então, a vacinação para os idosos 84 anos ou mais. Todos esses casos para quem já recebeu a primeira dose da Coronavac. Agora é a hora de receber a segunda dose da Coronavac. Então, estas são as informações daqui do município de Farroupilha sobre a Covid-19. Vamos agora para as informações de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informa que são quase 500 novos casos de infecção por Covid-19 confirmados na quarta-feira. E mais 11 óbitos na cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul está perto de atingir o número de 4 mil pacientes ativos com o Coronavírus. São mais de 32 mil e 700 casos já confirmados da infecção. Caxias do Sul já chega a 520 mortes em decorrência da Covid-19. E mais de 28 mil e 200 caxienses conseguiram dar a volta, se recuperar da infecção. Vamos agora para as informações da ocupação dos leitos e UTI. Tanto no SUS quanto nas UTIs particulares, praticamente a lotação é máxima. Nas UTIs do SUS, lotação de 100% em Caxias do Sul. São 60 leitos de UTI do SUS, todos ocupados. Eventualmente, vaga um que outro leito no Hospital Geral ou no Hospital Pompeia, mas logo eles são ocupados porque tem fila de espera. As UTIs Covid particulares em Caxias do Sul, nós temos também uma lotação de quase 100%. Nós temos alguns leitos sobrando junto à Unimed Nordeste RS, mas pouquíssimos leitos. São 84 leitos de UTI particular da rede particular em Caxias do Sul. Apresentando agora também com dados do governo do estado do Rio Grande do Sul, o painel da quarta-feira da tarde mostrava 185 pacientes com coronavírus, todos em UTI na cidade de Caxias do Sul. Isso envolve toda a rede hospitalar, tanto privada quanto particular. 226 pacientes com coronavírus também internados, então, em leitos, chamados leitos de enfermaria, fora da UTI. E ainda também um total de 257 pacientes Covid fora da UTI. São números que chamam muito a atenção. Em Caxias do Sul, estamos com mais de 450 pacientes com coronavírus internados na rede hospitalar. Por exemplo, o Hospital da Unimed Nordeste RS tinha na tarde da quarta-feira 128 pacientes com coronavírus internados. 59 deles na UTI e 69 em leitos e enfermaria no Hospital da Unimed em Caxias do Sul. Vamos agora para as informações do painel Covid RS, estado do Rio Grande do Sul. Aqui no estado, são mais de 713 mil casos já confirmados de Covid-19. Ou seja, é uma cidade de Caxias do Sul inteira e mais três ou quatro vezes a população de Farropilha que fazem esse número, só para a gente ter uma noção. E são quase 660 mil gaúchos recuperados. Estamos na faixa de 14 mil e 100 mortes por Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. E a taxa de ocupação das UTIs, lamentavelmente, continua subindo. Na tarde da quarta-feira, era de 105,5%. Ou seja, 3.241 pacientes internados nas UTIs. A maior parte são internações por Covid-19, mas nesse número também tem internações por outras patologias. De terça para quarta-feira, aumentou em cerca de 50 leitos a mais nas UTIs no estado do Rio Grande do Sul, o que mostra a força da pandemia no momento. E para fecharmos os dados do Brasil, o Brasil chega a 270 mil óbitos por Covid-19. Esse número ainda oscila um pouco de acordo com as atualizações, mas arredondando 270 mil óbitos. E também arredondando 11 milhões e 200 mil brasileiros infectados com a Covid-19. O Sarkovic 2 é o vírus do novo coronavírus. E a notícia triste, o Brasil foi na terça-feira o primeiro país do mundo, ou ocupou o primeiro lugar no mundo como os países que mais registraram óbitos pela Covid-19. Nesse mesmo dia, o Brasil teve mais mortes do que lá nos Estados Unidos. Só no Brasil, na terça-feira, foram confirmadas 1.954 vidas perdidas pela Covid-19. O Brasil ficou em primeiro lugar no mundo como o país que mais teve mortes em 24 horas, passando, repito, os Estados Unidos da América. E uma outra informação, na tarde ou durante a terça-feira, a quarta-feira, melhor dizendo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que vai facilitar a compra de vacinas contra o coronavírus. E o detalhe, o presidente Bolsonaro estava fazendo o uso de máscara. Tanto o presidente quanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e demais autoridades que participaram do ato, estavam todas com o uso de máscara. Algo raro, porque o presidente Bolsonaro não usa máscara, critica o uso de máscara e também critica o isolamento social. O presidente usando máscara. Será que foi porque o ex-presidente Lula já disparou muito na quarta-feira contra o presidente Bolsonaro? Vamos prestar atenção. O presidente Bolsonaro vai mudar, com certeza, alguns comportamentos depois que o ex-presidente Lula teve a nulidade da condenação imposta pela Vara da Justiça Federal de Curitiba. E outra informação que preocupa do cenário nacional, o Ministério da Saúde está reconhecendo que a vacinação contra a Covid-19 poderá paralisar no Brasil. Poderá parar, porque faltam doses da vacina. O Brasil está pedindo ajuda à China para poder ter mais doses e imunizar a população. É, ficou bem claro que faltou planejamento. Essas são as informações de momento no Boletim da Covid-19 do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Música 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 Obrigado.